Música Familiares, amigos e admiradores compareceram nesta quinta-feira ao velório do folclorista e músico Antônio Augusto Fagundes no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini. Nico Fagundes faleceu na noite de ontem, aos 80 anos. Ele estava internado há um mês no Hospital Ernesto Dornelis com problemas respiratórios. Para o sobrinho Ernesto Fagundes, o tradicionalista deixa um legado de amor ao Rio Grande do Sul. Como parceiro de música dele, como sobrinho, como amigo, a tristeza é muito grande nessa hora. Mas ao mesmo tempo tem uma responsabilidade também para a nossa família. É deixar vivo cada vez mais toda essa mensagem de amor ao Rio Grande do Sul que o tio Nico escreveu como Eu sei que não vou morrer porque de mim vai ficar. O mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar. Integrante dos Cavaleiros da Paz, Carlito Bica falou sobre a passagem de Nico Fagundes na confraria, fundada por ele há 35 anos. O Nico, nosso comandante maior, que hoje nos deixa e vai fazer uma tropeada junto com o patrão lá em cima, ele fundou em 1980 a confraria dos Cavaleiros da Paz, que tem como objetivo levar a bandeira da paz a todos os pontos onde existiram guerras. E por isso os Cavaleiros da Paz foram ao Paraguai, foram ao Shuaia, foram à Mongólia, e sempre divulgando a nossa cultura, as nossas tradições e principalmente a paz. O governador José Ivo Sartori destacou a versatilidade de Nico Fagundes na cultura gaúcha. Antônio Augusto Fagundes é dessas figuras que catalisava em todos os tempos, em todas as horas, da dimensão do simples até a poesia mais sofisticada, ou o aspecto, vamos dizer, de todas as fronteiras do pensamento, ele estava incluído como tal. Mesmo com o seu jeito, um pouco brincalhão, muito, vamos dizer, afável, agradável, mas também, acima de tudo, acho que foi uma caminhada que ele prestou para o Rio Grande do Sul para valorizar justamente o folclore, a tradição, a cultura, a literatura e a pesquisa gaúcha. Lá servam os companheiros da paz, da paz. Vão estes homens e seus cabalos, lá vão os galos, são os centauros, vivem assim. Vão estes homens e seus sonhos no continente, um sonho mesmo que não tem fim, que não tem fim. Vão estes homens e seus sonhos no continente, um sonho mesmo que não tem fim, que não tem fim.